Nós temos a nossa atividade artística hoje com o nosso querido Glaucio, vai nos brindar com o seu trabalho, com as suas canções. Glaucio, por favor. Eu vou, eu vou, trazendo poesias e o coração cantando. Eu vou, eu vou, minha vida é andar por este país para ver se um dia descanso feliz. Guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos setões e dos amigos que lá deixei. Boa noite, Glaucio Iguaçu! Boa noite! Deixa eu subir aqui que artista no futebol não aguenta ter um palco. Ele tem a necessidade premente de ocupar o espaço, não é verdade? Achar minha cola também? É sempre uma alegria imensa poder falar poesia por esses rincões, poder espalhar os versos inspirados... Derrubei tudo aqui. Inspirados na doutrina espírita e poder dizer assim, um novo rosto, uma vida nova em mim, novas ideias de um show que não tem fim. A plateia me observa e eu sei que sou capaz de a encantar na arte do viver. Novo roteiro da peça que escrevi, meu figurino dos trapos que teci. É preciso que eu ensaie o grande voo que eu alçarei até o céu. Nesse teatro, aqui no palco, eu sinto que sou mais que um mero ator do texto que eu não li. A maquiagem nesta face me faz compreender o que eu sou e o que ainda serei no show que há em mim. A maquiagem nesta face me faz compreender o que eu sou e o que ainda serei no show que não tem fim. A maquiagem nesta face me faz compreender o que eu sou e o que ainda serei no show que não tem fim. A maquiagem nesta face me faz compreender o que eu sou e o que ainda serei no show que não tem fim. A maquiagem nesta face me faz compreender o que ainda serei no show que não tem fim. Se muito mais sou e o que ainda serei no show que não tem fim. Deixa, 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 deixa a vaidade, deixa o egoísmo, deixa o orgulho, deixa a tristeza, deixa o amor brotar, deixa a sua luz brilhar, deixa a flor se abrir e vem cantar. E o mundo há de ser cada vez mais um lugar para aprender, viver o amor, um lugar de esperança e muito mais, sob o olhar de uma criança sem temor. E o mundo há de ser cada vez mais um lugar para aprender, viver o amor, um lugar de esperança e muito mais, sob o olhar de uma criança sem temor. Deixa, 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 deixa. Como poeta, eu tenho uma paixão pelos lugares incomuns, né? Geralmente o poeta é aquela figura que todo mundo gosta e ninguém suporta. Todo poeta é meio chato, está sempre querendo falar um verso, está sempre inventando poesia para as coisas mais inusitadas. Como poeta espírita, uma das minhas preocupações tem sido observar o mundo com o filtro da doutrina. Com as lentes da doutrina. E cabe até falar de avião. Penso que o avião, seja lá quem o inventou, talvez seja a mais poética das máquinas. Toda aquela bruta materialidade de aço, cabos, combustível, luzes, se combinam em uma forma, ao mesmo tempo, bela e poderosa. Verdadeiro objeto barroco composto por contradições. Toda a força de motores e turbinas empregada para elevar os homens até o mais etéreo dos lugares. Onde nos vemos tão pequenos que bem poderíamos passar por insetos. Ainda assim, o homem é egoísta o bastante para olhar pela janela e dizer que eles, os outros, é que parecem formiguinhas. Do alto, nossa perspectiva é outra. Embora tememos em continuar os mesmos. Do alto, somos todos insignificantes. Mas ainda buscamos dar significado ao nosso existir. É do alto, enfim, que podemos entender a dura verdade de que somos todos passageiros. Acima das nuvens, envolto de azul, sou pluma no ar, sou ave de luz. Me elevo e venço o peso do nada, de malandragem eu danço no céu. De malandragem eu danço no céu. Sou ronco seguro do meu propulsor, na turbina da arte. É tempo de levantar, abrir as asas, o peito e voar. É tempo de levantar, abrir os olhos, o sonho e voar. Aponto o meu dedo pro infinito, então, a mostrar a quem se arrasta em vão. A estrada além, lá no alto de si, um arco-íris pra se dividir. Tudo igual e novo, daqui vejo o chão. Nessa obra imensa, do artista maior, maior. É tempo de levantar, abrir as asas, o peito e voar. É tempo de levantar, abrir as asas. É tempo de levantar, abrir os olhos, o sonho e voar. É tempo de levantar, abrir as asas. São os olhos. São os olhos. São os olhos. É tempo de levantar, abrir as asas, o peito e voar. São as mulheres. Só o Dutra. É tempo. Só os espíritos perfeitos. E os perfectíveis. Abrir os olhos. O sonho e voar. Ah, voar. Agora uma para animar. Nessa nossa busca pelos conceitos espíritas, a gente está encontrando a espiritualidade enviando mensagens pelos lugares mais inusitados. E até num grupo de rock brasileiro da atualidade, a gente está encontrando boas mensagens sobre o poder da oração. E foi pensando nessa música chamada Perdoando a Deus, do grupo Teatro Mágico, que nasceu o poema Orando. É preciso hoje elevar o pensar, agradecer e orar. Num sussurro de gratidão, curar a dor e espantar a solidão. Fazer silêncio no interior para encontrar-se, seja onde for. A oração em tempos de dúvida. A oração em tempos de dúvida são versos para curar o luto. Então, eleva, pensa, agradece e ora, sem escolher palavras, sem esconder sentimentos. Não é preciso saber, basta sentir. Meu Deus, sei que não sei rezar. Como viver então, não é só pra pedir por mim e por outros. Mas pra confortar, acalentar e agradecer dentro de nós. Gritam, lutam, choram, sangram, esquecem. Juram, julgam, sonham, ganham, perdem. Rogai por mim. Rogai por mim. Vou tentar rezar agora. Despundoradamente em público. Reclama da vida ao desatino. E talvez dizer, já seja uma reza, já seja uma reza, já seja uma oração dentro de nós. Gritam, lutam, choram, sangram, esquecem. Juram, julgam, sonham, ganham, perdem. A vida anuncia que renuncia a morte. A vida anuncia que renuncia a morte. A vida anuncia que renuncia a morte dentro de nós. A vida anuncia que renuncia a morte. Gente, esse palco tá meio vazio. Esse palco tá meio vazio. Deixa eu ver aqui. Nível aclarar. Olha ela aí. Essa criança mal enche uma cadeira. O palco continua vazio. Lia Maria. Acho que agora o palco tá mais bonito, inclusive, né? Muito mais bonito. Apresento a vocês minha obra de arte mais bela. Minhas filhas. A gente passou por esse período de pandemia. Tanta coisa se fez, tanta coisa se perdeu. A gente produziu tanto. E eu fico pensando em um fragmento encontrado em 3076. E quando tudo isso for passado, haveremos de olhar mais nos olhos que nas telas. Buscaremos mais abraços verdadeiros. Sorriremos mais francamente. E aprenderemos a beleza de estarmos realmente lado a lado. Assim. Sem nem precisar dizer nada, mas sem nos perdermos na virtualidade. Quando tudo isso for passado, acho que o mundo estará um pouco mais silêncio. Muitos rostos já não serão mais. Talvez nem o meu ainda seja. Entenderemos, finalmente, que ausências não se substituem mesmo quando as presenças se sucedem. Quando tudo isso for passado, talvez entendamos que tudo o que passou não passou de presente, chance, oportunidade, chamado. Quando tudo isso for passado, o futuro que nunca chega, não será mais utopia ou nostalgia em construção. Quando tudo isso for passado, que sejamos todos gratos por tudo que temos passado. Tchau. 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 Tchau, tchau. É sempre importante a gente entender os ancestrais, inclusive nas suas falhas. Do saber e do não saber dos ancestrais. É preciso aprender com os ancestrais. Eles que nos falam através dos tempos, que nos ensinam pela tradição. Os ancestrais são aquelas sementes lançadas em todo tipo de terra. Quando esquecemos seus rostos, ignoramos de onde vêm nossos passos e assim nos aproximamos da borda do abismo. Sim, é preciso louvar os ancestrais, mas também é preciso perdoá-los. Os ancestrais não sabiam que eram ancestrais. Estavam presos a seus tempos, apegados a seus solos e nem sempre pensavam naqueles que estávamos por vir. Os ancestrais não sabiam que sua obscuridade podia ser depois a semente das ignorâncias. Os ancestrais eram como nós, vivendo o dia a dia, muitas vezes esquecidos daqueles já idos e daqueles que ainda viriam. Soubessem o que nós sabemos, talvez os ancestrais pensassem melhor no que legariam a nós. Nós, os ancestrais daqueles que ainda virão. Você faz a batida. Isso é normal. Toda a nossa área Nossa senhora Você faz a batida. Trisa E na lua, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força, tamanha o urso, me ajude a superar, as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a tia tartaruga que o totem estás a sustentar, dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar. Averte nas asas da águia a força do urso em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome em favor de todos. Muito obrigado a todos. Obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa semana. Vamos tirar uma selfie todo mundo, peraí. Não, tem que tirar selfie. Hoje em dia mais importante que a apresentação é a selfie. Junto a todo mundo. Todo mundo sorrindo. rigorhrindo. 1, 2 e... Me torna passava. 1, 2 e... A como tá fazendo? Tudo bem? Obrigado!